Olá meus amigos, aqui é J.C. Rock. Começando então a parte da explicação das técnicas. As técnicas são importantes porque são ferramentas para você utilizar na aplicação dos seus solos. Eu vou falar para vocês aqui algumas técnicas e todas elas têm os exercícios, a tablatura, então vocês vão praticar para depois poder aplicar nos solos para ficar mais fácil. Então você treina as técnicas e depois que estiver legal, você tenta aplicar nos solos também. Então a primeira técnica seria o harmônico artificial. Quando a gente fala de harmônico artificial, seria o harmônico feito com a palheta. Então quando você toca aqui... Então aqui na verdade ele bate na palheta e depois pega no dedo. Ele bate na palheta e pega no dedão. Então ele faz... Bate aqui e pega no dedão. Então... Depois que passa a palheta ele pega no dedão. Então você vai ficar treinando aqui para tentar pegar essa nota. Pega aqui na casa 5, perto do captador e fica. Tá? Ó. É aqui, ó. Tá vendo? Ele bate e pega o dedão. Então você vai. Conseguiu fazer isso? Você vai para a próxima ideia. Então você vai tocar aqui, ó. 5, 7 e dá o harmônico. Ó. Ó. Aqui tá melhor aqui, ó. Pra fazer, ó. Nessa região aqui do captador. Mas você testa aí na sua que tá. Aqui pra mim tá até excelente aqui. Nesse meio aqui, ó. Ó. Nesse meio aqui. Então, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Conseguiu fazer o primeiro exercício, passa para o segundo. O segundo exercício seria. Ó. Tá? Então o primeiro você fica lá assim até conseguir. Depois o segundo. E o terceiro. Tá? Então essa seria a prática dos harmônicos artificiais. Agora vamos para a segunda técnica. Que eu chamo aqui a pun off, né? E o hammer on. Pun off é quando você puxa. Então você vai pegar uma corda aqui, ó. Você pega aqui e faz, ó. Então você palheta e depois puxa. Palheta e depois puxa. E o hammer on é quando você palheta e depois bate o dedo. Palheta e bate o dedo. Entendeu? E quando a gente mistura os dois, que seria. Palheta uma vez só e bate e puxa. Seria a técnica ligado. Então agora eu vou dar o exercício. O exercício, então, ele está dentro das pentatônicas. Então ele vai tocar o desenho um. Hammer on. Depois ele volta em pun off no desenho dois. Desenho três vai hammer on. Desenho quatro volta em pun off. E o último desenho, que é o cinco, vai em hammer on. Então seria desse jeito. Agora é o contrário. Toque e puxa. Então seria desse jeito aqui. Então aí você vai treinar para conseguir fazer esse exercício certinho. Agora a gente vai para um segundo exercício de ligado. Que seria aqui dentro das escalas. Então você vai tocar. Cinco, sete e oito. Está no tom de sol também ainda. Ou um mi menor, relativo. Que é a mesma ideia. Então aqui, cinco, sete e oito. Então você toca e bate as outras. Toca, bate e bate. Depois cinco, sete e oito. E aqui você faz ao contrário. Dez, oito e sete. Puxa, que é o hammer on. Que é o pun off. Depois aqui, dez, oito e oito. Depois vai de novo. Oito, dez, doze. Oito, dez, doze. Depois ao contrário. Quatorze, doze, dez. Treze, doze, dez. E acaba em doze, treze, quinze. Doze, quatorze, quinze. Deu para entender? Então esse daqui seria o segundo exercício de ligado. E aí vocês vão praticando até conseguir. Agora vamos para mais uma técnica. Que seria o tapping. Tapping seria quando você toca um dedo. Aqui. Isso pode ser o dedo indicador. Pode ser também o dedo médio. Você pode fazer o teste aí para você ver o que você acha melhor. E a palheta você vai ter que jogar na mão. Enquanto está fazendo. E o exercício então vai ser assim. Você vai tocar. E aí você vai tocar então a casa doze com o tapping. Então vai lá. Ou pode ser com esse dedo aqui também. Então esse é o primeiro exercício. Aí você treina até conseguir. Depois o segundo exercício seria a mesma ideia. Só que puxando. Então você bate com o tapping. E puxa, puxa, puxa. E você faz isso nessa corda. Depois aqui. Depois aqui. Depois aqui. Depois aqui. E depois aqui. Então, ó. Entendeu? Então esses são os dois exercícios de tapping. Então você vai praticar até conseguir. Depois, a gente tem uma técnica que chama palm muting. Que seria quando você abafa a corda com essa mão aqui, ó. Com essa mão direita. Tá? Aí você vai tocar aqui, ó. Ela vai encostar essa parte aqui. Nas cordas, ó. Dando um som assim, ó. Eu tô encostando bem aqui atrás, em cima do segundo captador. Ó. Ó. No segundo aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui. Tá vendo? Encosta a mão aqui. E essa técnica é muito utilizada, né? E aí as notas vai ser. 3, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 4. Depois vem pro 7, 4, 7, 5, 7, 5, 7, 5. Paletada pra baixo e pra cima, né? Então seria assim, ó. E a mão tá abafada lá, ó. Sem o palm muting, ficava assim, ó. Agora com ele. Sem ele. Então, ó. Em cima aqui, ó. Eu tô tocando o segundo captador. Eu tô tocando aqui, ó. Tá? A mão tá bem aqui. Então esse é o primeiro exercício. Agora vamos pro segundo de palm muting. Ou palm muting. Bom, o segundo tá aqui. 7, 8, 10, 7, 9, 10, 7, 9, 10. Depois vai 9, 10, 12, 9, 10, 12. Tá? Então, abafando lá a corda. Ó. Se fosse sem. Com. Tá? Tá? Então esse é o segundo. Aí vocês vão treinar também. Agora, eu vou tá mostrando o bend, tá? O bend, o bend é bem comum, né? Todo mundo toca bend. Porque o bend seria quando você levanta a corda e faz a nota chegar em outra nota. Por exemplo, eu tô aqui no ré, dou o bend e faço ela chegar no mi. Ó. Eu tenho que chegar nessa nota aqui, então, ó. Chegou nessa. Entendeu? Então, você faz o bend seria pra isso. Normalmente, ele é utilizado pra você tocar uma nota e chegar nas próximas. Então, o exercício seria assim. 12, 15, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12, 14. Volta no 12, 14, 12, 14, 12, e 14, 14. Vou fazer devagar. Tá vendo? De novo, ó. Aí depois disso você vai fazer Aqui ó 15 dá o bend E toca duas vezes no 12 Então é quatro vezes Uma Três Quatro E a última acaba no bend Então ó Vou tocar de novo agora inteiro lento De novo Então você vai praticar É que você vai treinar pra poder ficar mais rápido na ideia Que é importante E aí Por último Por último aqui A gente vai fazer o Vibrato Vibrato então Eu fiz anteriormente Mas é quando você toca a nota E faz assim ó Você pode fazer É pra cima e pra baixo tá Toca uma nota A gente usa normalmente isso na finalização das frases Tipo assim ó Você pode também fazer com alavanca Aí você pode praticar com o dedo e com alavanca Então a frase é essa daqui ó 12 14 12 14 12 15 12 Aí toca o 12 15 dá um slide pro 17 E aqui dá o vibrato Então de novo ó Entendeu? O idade do 15 pro 17 é um slide Então vamos lá De novo Bom então essa daí foram as técnicas tá Você pratica tudo Tem sempre aí a tablatura Você tá vendo como é que faz E qualquer dúvida Você me manda ali uma mensagem Que eu respondo pra você tá Mensagem é inbox obviamente E em todas as mensagens Eu respondo Fica tranquilo A gente esclarece as dúvidas Se você escrever alguma coisinha lá De alguma coisa que faltou Eu escrevo pra você e mando tá Fica tranquilo que Eu quero que você entenda Eu quero que você aprenda aqui O que a gente tá ensinando Tá isso aí Eu sou o JC Rock Grande abraço E eu te vejo no próximo vídeo